Todas as vozes cante Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Ressurreto Entre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Entre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Na língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ele 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 é o Senhor Todo joelho se dobrará Se dobrará Toda língua confessará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia Senhor dos senhores, rei dos reis A tia honra, a glória e o louvor nesta noite Aleluia